Jesus, eu te amo. 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 Pai, em nome de Jesus, Pai. Às vezes nós esquecemos dos nossos sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Às vezes nós desistimos muito fácil por coisas bobas, ó Pai, dos seus sonhos. Senhor, que nessa noite, ó Pai, a gente venha sair daqui entendendo, Senhor, que os seus sonhos são maiores do que o meu. Que os seus sonhos são muito melhores do que o meu. Jesus, nesses dias de aflições, nesses dias do desejo,